As perucas no Brasil não é levada a sério. Olha só. As perucas no Brasil não é levada a sério. Pode levar essas coxinhas também, que tá um cheiro muito forte. E não é bom. E é de sapato. Cheiro de sapato. Gente, o problema é o seguinte. A gente agora vai ter que montar os meninos. Isso. Tá? Tem duas perucas aqui. Já sabemos qual o mais gay vai escolher. Tá? Então vamos lá, gente. Qual que vocês querem? Não, você escolhe a do Ted. Eu escolho a do Ted? É, lógico. Pensa, né? No abraço. Pensa bastante. Sabina, pode escolher. Eu escolho. Qual que é a do Ted? Amiga, como eu sei que tá rolando um clima, um romance, eu acho que a dele vai ser preta. Porque ele tem que ter uma ligação por peruca. Eu acho que ele também vai gostar mais da preta. É. O Patífero vai ficar com a... Ajuda o Ted, vai. Tá. As minhas mãos estão puras. Vai lá. Tira o óleo. Tem figurino, hein, meninas. Só pra lembrar, a gente tá montando eles, tá? Dá uma montação. Como faz? Eu não sei. Birucas babadeiras. Birucas babadeiras essas daqui, hein? Mas tem que tirar por aí, já. Ai, que delícia. Fiz uns baby hair aqui, olha, tá vendo? Fiz baby hair pra ficar mais natural, tá? Ficou bom? Ficou lindo. Tá lindo. Ai, ai. Nossa, ficou... Gostei, combinou. Tá. Douglas, entra com a roupinha deles. A roupinha? Beleza. Porque tem um pedaço de cojinha aqui. Ai, ficou uma coisa... Obrigada, Douglas. Ficou blogueira, ficou blogueira. Ficou gamer, ficou garota gamer. Nossa, combinou muito com o Ted. Nossa, a blogueirinha tá linda hoje. A blogueirinha tá linda hoje, gente. A Samira tá de festa. Samira, o look, escolha o look. Gente, adorei. Ficou muito bom em você. Ficou muito bom em você. Esse rosa vai ficar com a peruca preta, que é mais blogueira. Pra contrastar, né? Esse aqui é mais goste, que eu posso... Vai ficar com a blogueira. Por que vocês usam a peruca? Fica tudo na boca, mano. Vocês não, que eu não uso peruca, mas o meu cabelo é natural, tá? É o mano. Obrigado, Ralece. Olha, fica tudo na boca. Deixa eu ver se eu gosto. Gostei, mano. Ajuda, gente. Nem tudo a gente faz sentado, não, tá? Quem me chamou? Se quiser ajudar... Vamos levantar. Calma. Olha que multishow faz eu fazer. É, o que tá acontecendo? Já faz eu pra dançar lá, no meio de todo mundo. Agora é isso aqui. Mas nada conta. Adoro vocês. Olha, que peça de roupa é essa? Como faz? Isso aqui é um camisolo. Gente, que drag é essa, meu pai? Drag, drag sua mão lenta? É. Gente, vamos lá. Vai. Assim, assim, Paty. Ajuda tudo, né? Eu tô ajudando. Peraí, Samira. Peraí, Samira. Eu não sei o que foi isso. O que é isso que eu tô pondo? Ai, eu acabo a dor. Nossa. Nossa, tudo a ver isso aqui, hein? Nossa, tá lindo demais, gente. Pode ficar fita uma drag que quer fita. Peraí, gente. Adorei. Tem acessórios. Tem acessórios aí, meninas. E meninos também, tudo bom. Mas por que exatamente isso? O que aconteceu pra gente estar assim? Vocês são drags. A gente perdeu o controle da coisa. Não sei. Alguém votou? Alguém quis isso? Começa por aí. Eu quis. O programa é meu. É só isso? É. Tá, vou montar vocês agora, meninos. 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 Gostou? Vai dar muito trabalho. Meio indiana. Ó. Pati, fica por favor. Boquinha. Boquinha de quem quer cat. Como é que é? Ai, meu Deus. Nossa, Pati, se você não tem lábios não, você tem que colocar, hein? Ah, essa daqui é igual a sua, que acende a luz. É a minha, na verdade. Ah, tá. Eu fui obrigado a trazer. Porque se eu não trago as coisas da minha casa, o programa não tem nada. Nossa, que gloss bonito. Olha, tem gloss. Nossa, gente, que gloss. Tem gloss, passa gloss. Que maquiagem é essa? Isso aqui é aquelas maquiagens de... Eles não compram. Compram as baratinhas a 25. Compram as baratinhas de real. É pra dar de brindinho, festinha, gente. Fazer vídeo, você já faz vídeo rebolando lixo, joga fora. Ah, é maquiagem do Brasil, não é levada a sério. Não, é levada a sério mesmo. Não tem nem maquiagem pra usar. Esse pó aqui, se passar, cai a pele. Eu tô muito Samira Close, velho. Eu tô muito Samira Close. Eu vi que eu não usei você muito, né? Adorei. Gente, adorei. Achei linda. Tá bonita. Obrigada. Gente, qual o seu nome de drag? Patife? Não, tem que escolher o nome dele. A padrinha ele, a abençoa ele. Eu vou te abençoar. É? Gostei. É... Patrícia Fernandes. Olha, Patrícia Faria. Eu gosto. Ih, ele se animou. Pati Faria. Ele se animou. Pati Faria. Pati Faria. Pati Faria. Gente, tá aqui, Pati Faria com vocês. Adorei. E essa aqui, que é crente? Essa? Essa é. Essa é. Essa é. Essa é a opa em gosta? Cláudia Cassote. Cláudia Cassote. Por que Cassote? Porque é um caçotinho. Tá. E Cláudia porque tá evangélica com essa roupa. Então é uma coisa bem Cláudia, irmã Cláudia. Meio... Cabelão. Da Assembleia de Deus. Ok. Não tá? Meninas, comenta aí, gente, o que vocês acharam. Qual é a melhor drag, tá? A Pati Faria. A Pati Faria ou... Cláudia Cassote. Ou Cláudia Cassote. Gente, deixa aí nos comentários, que eu quero saber de vocês, hein? Vamos ver qual o conceito que vocês mais gostaram. Essa aqui é Samira Close com preguiça de fazer live. Essa aqui é blogueirinho com preguiça de gravar vídeo. Como é que vocês estão se sentindo, gente? Eu tô me sentindo acolhido pelo mundo LGBT. Eu vou falar. Eu pensei que vocês ficam muito bonitas. Eu não tô. Eu tô meio feia. Mas é muita maquiagem também. Primeiro que eu não sou drag. Pra começar por aí, que eu não sou drag. Muita maquiagem. Muita maquiagem não tem muita, Ted. Não exagera também não. Não tem quase nada. Mas por que eu vi você se maquiando? Eu passei quase nada. Não passei quase nada. Ela fica 40 minutos, mano. Não, não. 40 minutos, não. É pouco. Uma hora e meia. É pouco que eu faço com pressa? Não. Pra gravar o vídeo, pra gerar conteúdo. É. Mas eu gostei. Eu acho que ficou interessante. Oi? Como que a Cassarote tá se sentindo? Muito calor. Muita coisa na cabeça. Eu não sei como vocês conseguem. Gente, vocês podem sentar. E o cabelo fica na boca. O gay no Brasil é o cabelo. O gay no Brasil é assim que se vira, pra ganhar um dinheiro. É. Agora você tá saindo. A gente que nasce. Que não é levada a sério. Nunca no Brasil não é levada a sério. A gente que não nasce igual a vocês. É assim que a gente tem que se virar. Aí eles chamam a gente pro programa. Mas dá uma hora pra se arrumar. Agora você imagina uma luz enorme na tua cara. E você ainda tenta fazer palhaçada. Pois é. É bom? Isso é vida? Não. Aceito, mas pra mim não funciona. Pra mim não dá, não. Não quero. Não quero pra você. Não quero pra você. Espero que você ficou muito bem. Você ficou super bem. É aí que a gente conhece. Quem é militante de verdade. É. Mas olha o calor que dá. É desse momento que a gente conhece. Nesse momento. Calor na nuca. E da coceira também. E caiu ponto ainda, mano. É difícil. É difícil. Eu vou falar que é uma barra mesmo. Peraí, diretor. O diretor tá falando comigo. O ponto não tá aqui. Tem mensagem da galera na TV. Olha lá, cadê? O pessoal da TV. O Tete tá a cara da Maria Bethânia. Quem me chamou. Quem vai querer voltar comigo. Quando ela é a mais nova, né? Hoje em dia eu gosto muito dela. Cadê a performance de drag agora? Nossa, verdade. Verdade, gente. Performance de drag. Performance de drag. Já não bastava. Cadê? Eu gosto. Já não bastava. Não, eu gostei. É a performance de drag. Top drag. Performance de drag. Vamos lá. A performance de drag. A gente vai encerrar o programa com a performance das drags. Gostei. Vamos ficar assim até o final do programa? Sim, com certeza. Mas o que é uma performance? Não é agora. Não é agora. Ninguém mandou. Ninguém mandou vocês tocar nada, tá? Tem que ter o momento certo, né? Por isso que eu não coloco cadeira pra eles. É verdade. Por isso que eu não coloco cadeira. Eu acho que a polícia tá ficando irritada. Estão desde ontem em pé. Desde ontem que eles não sentam. O auge. O Tete de drag combinou mais do que de hétero. Eita. Você se enxerga como drag assim agora, Tete? O que você tá achando? Agora sim. Agora sim, né? Agora. Você sentiu que mudou algo dentro de você? Sim. A voz. E a personagem? É a personagem. Daqui a pouco tá de calcinha, porque só de calcinha. É o personagem. Tu vai ter programa. Ela tá um personagem, amor. Calma. Eu amo essa peruca roxa da Samira. O Pati ficou um fofo. É sua? Ficou fofo. Ficou fofo. Eu nunca tinha escutado isso. É a primeira vez. É sempre de feio pra baixo. Ficou igual aquelas mães de família que vai lavar roupa, bota o cabelo pra trás de golé, a fiatiara. O cabelo não cai na cara na hora de fazer o almoço. Pede bem Daphne. Quem é Daphne? Quem é Daphne? Não sei. Qual foi o meu nome de drag? Cláudia Cassotti. Daphne que colocou foi aquela... Mas, pô, mulher. Pati, fita preparado pra live de Free Fire. Tô mesmo. Mentira, porque eu não sei jogar. Não sabe? Não, não sei. Não precisa saber. Ih, que tipo de gamer é você que não sabe jogar de Free Fire? Mas Free Fire é muito pequenininha as telinhas, né? É difícil. Ele gosta de felo. Dá pra jogar no emulador. Joga no emulador, no computador. Ah, me ensina. É babado. Fechou. Cláudia Cassotti não é... Não é levada a sério. Não é levada a sério ainda. Não tá sendo levada. O que que você falou pra mim? É que às vezes eu falo sozinha. Ah, tá. É normal. Eu tenho essa mania de falar sozinha às vezes. Minha terapeuta falou que é boa ajuda. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que já fazia muito tempo que eu não falava isso pra alguém. Fala. O Tédio é lindo. Brincadeira, gente. Olha, esse foi um dos melhores programas que eu já fiz em toda a minha vida, gente. Sério. Passou muito rápido. Já acabou? De verdade, sério. Passou muito rápido. Já faz muito tempo que eu não volto pra casa. Com muita vontade de fazer cocô. Mas eu tô muito feliz porque a live já acabou, gente. Vai ter performance? Vai ter performance? Vai ter performance. Agora a gente vai levantar pra performance das meninas aqui. Bora, bora pra performance. Das drags que não são levadas a sério, gente. Que performance. Samira, muito obrigada por você ter vindo. O povo pedia muito pra você vir pra cá. Foi tudo. Obrigada. E você tá convidada de novo, hein, pra vir também. Eu vou vir. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Obrigado, viu, Patife? Não me gosta, Patife. Eu acho que eu te aceito de qualquer jeito, tá ouvindo? Eita, calma. Ela é não binária. Ela é não binária. Eu vou ser não binária. Como me vejo agora, eu vou ser não binária. Pensei que as coisas iam mudar. É, de calma. Vai, drag, se apresenta. Com vocês, drag queen. Cláudia Cassotti e Fácil Faria. Uhul. Uhul. Obrigada, gente. Tchau, Matijão. Obrigada, Matijão. Obrigada, Matijão. Você tá caro com a nossa fama de Tunei Queen. Cadê o brilho? Tchau.